MÚSICA F cycliccan Reflexão Explosos Reflexões Conf freezing É, abrir um novo personagem, Pine Championship Eu vou jogar com ele Vou jogar com ele É igualzinho o teu Só que tem um... Desculpa Tá lá Não faz nenhuma coisa com o teu Viu Oi? Bora voltar aqui Bora É Vou jogar pra baixo A baixo? É o meu olho É Ficou bom quando tudo durou, maquinho Esse aí Esse aí Esse aí Esse aí Esse aí É Esse aí É O terceiro aqui Não tem nada Ah, pior que eu gostava do maquinho Por que isso muda Isso não muda? Bora Ai, não deu nem tempo de pegar, mano Não tem nada Isso aqui é maneiro, mas... Eu tô fraco, né? Opa, tem uma coisa de baixo, né? Fazer um negócio só ali também Fazer um serviço, negócio? Tchau Tchau Osorinho fica abanando Meu coraçãozinho Ah, vamo mudar aqui pro cenário Tchau 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 Pega isso aí, cara Aí, pô Tchau 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 É só isso aqui? É só isso aqui? É só não, hein? Bora! Vamos a lançar pra lá! O que é isso, olha lá! Caralho que é moleque! Eu tenho que ficar lá em cima! Ah, eu tenho que ficar lá em cima! Mas passando eu vou jogar com o gordinho, que é gordinho! Porque qual é o combo dele? O Mago é maneiro, o Mago é esse Mago! O que é isso do coração? Eu gosto de tudo! Bora! Ih, escorreguei lá! Jogar ele com a minha cara! Pega lá! Os Londres do Pantão! Os Londres do Pantão! Caralho que é bonito! Tem coisa ali embaixo, né? Vai pegar lá! Ih, rapaz! Na beiradinha aqui, pô! Ih! Vamos lá! Vamos lá! Ih! Aqui! Aqui! Caralho! Caralho! Quase! Quase! Quase que eu fui um barilhão! Ih! Correu! Pera, rapaz! Vou me balançar aqui e vou pra lá! Olha! Olha! Olha lá! Ah! Tem sim aqui, ó! Levantando aqui! Ah! Cuidado aqui! Cuidado aqui embaixo! Cuidado! 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 Ô, bicho! please! Caralho! Mais dois. Mais dois? Eu to aqui, pô! Tá doido! Deixa salvar aqui o compadre! Tem? Cortinho. Ah, pessoal, tá doido por aqui. Ai! Que coisa! A gordura bateu no chão, olha lá, olha só. Que amoral cara, vai logo cara, gordura. Olha bem. Olha o bicho piu. Olha aí, olha o que você faz. Que besteira. Bora cara, precisa fazer uma parada aí. Eita, tem nenhuma. Vou pegar essa aqui. Não, não quero pegar essa aqui cara. Não, não quero cair agora não. Pô, brincadeira. O que você tem esse pé aí? O que eu tenho esse pé? Você levantou o pé não? A agulha é minha e o cara tava fazendo todo mundo. O que eu tenho esse pé? O que eu tenho esse pé? Olha lá como é que eu tenho esse pé, viu? Eita. Pronto, foi mais um. Ih cara, deixei a mão de novo. Ah não, foi. Por enquanto tá ali rapaz, o que é isso? Isso dele é da mão dele ali. Só mais um. Tem mais um aqui ó. Ih rapaz, tem uma coisa melhor. Não. Não, cara. O que é isso cara? Porra, vai ficar nesse aqui pra sempre? Vai vindo aí. Rapaz, vai vindo aqui. Avala, pula. Avala. Ah, tá mal tatuando o bicho ali cara. Sai, sai. Caraca, aceta ou aceta o cara? Caraca. Pô, tu acetou primeiro cara. Caraca. É isso, faz um mistério ali. Fica brincando com o bicho cabo igual. Ih rapaz, tá. Brinco não, isso pra tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.